O primeiro JUR, Jogos Universitários de Rolim de Moura, apenas para participantes de alunos que estudam em instituições do município e região, terá início nesse sábado. Estamos aqui com o professor Ervando Ferreira. Ervando, fala pra gente como é que vem acontecer essa abertura, faça o convite pra população e como é que vem decorrer os jogos. Bom dia, Marcelino. Teremos os jogos universitários agora no sábado, dia 9. A abertura dos jogos será às 14h, com jogos de handebol, na primeira rodada. Às 19h teremos a cerimônia de abertura e, em seguida, teremos a continuação dos jogos. Então, venho convidar a população em geral, a população acadêmica de todo o município de Rolim de Moura, pra poder prestigiar e participar desses jogos. Esses jogos, o formato é apenas pra acadêmicos. Então, aqueles que estão regularmente matriculados na instituição é que farão parte dos jogos. Será realizado no ginásio Ninho do Pássaro e não deixe de prestigiar porque a entrada é franca, não precisa pagar nada, não precisa levar alimento, nem nada. Totalmente franca a entrada. Os jogos universitários foram um pedido dos alunos, conversando, ouvindo os alunos das faculdades de Rolim de Moura e a gente entendeu a necessidade que eles tinham de fazer a interação, a integração entre os alunos que estudam na faculdade de Rolim de Moura. Todo mundo sabe que Rolim de Moura se tornou um polo universitário. Hoje, os municípios da região da Zona da Mata descem pra Rolim de Moura pra poder estudar aqui. E é uma forma de interagir a juventude. Hoje, a gente entrou com requerimento aqui na Câmara Municipal, em plenário, foi votado por todos os colegas vereadores, entendeu que o nosso requerimento era interessante fazer esses jogos pra estar interagindo aí os atletas das faculdades. Foi votado o requerimento, a Autarquia de Esporte acatou, atendeu o nosso pedido e hoje os jogos já é uma realidade. Sábado vai estar iniciando aí no ginásio de esporte com vários jogos e vai ser aí uma semana, duas semanas aí de jogos, interagindo então os atletas e alunos da faculdade de Rolim de Moura.